Eu conheço uma Rússia diferente e melhor. A primeira vez que eu vim à Rússia, eu vim à Rússia ainda carregada com um pouco de preconceito. Eu vi um povo completamente diferente do que aquilo que as telas de televisão mostraram quando eu vim à Rússia. Eu vi um povo feliz. Um povo forte. E aí eu consigo e recebo... Um povo forte, mas na plenitude. Porque na maior parte do mundo os homens são fortes, mas na Rússia as mulheres também são fortes. Um povo forte. Um povo forte. Um povo forte. E quanto forte? Um povo forte. Um povo forte. Um homem forte. Um povo 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 forte. E a Rússia é um país que proporciona todo o que é a gente. Toda vez que a gente conhece uma cultura, a nossa mente é a Espanha. E muitas de vocês provavelmente não tiveram oportunidade de conhecer uma cultura. E uma outra coisa que vocês provavelmente não sabem, é que quando eu era mais jovem, eu fui militar na Força Aérea Brasileira. E uma outra coisa que eu gostaria de dizer, quando eu era jovem, eu fui militar na Força Aérea Brasileira. E ainda tinha um ritual que veio desde a época da ditadura, desde a época de 70 no Brasil. Toda vez que um novo soldado, um novo militar, ele ficava preto nos partéis, no período de adaptação, eles apanhavam ou desgastavam muito o soldado. Não vai, não vai. Não, mas não vai. Não vai. Não vai. No período de adaptação... Eu vou dar um sábado, eu vou dar um sábado. Nós, quando um jovem jovem, no período da primeira служbo, ele falou que hoje, ele entrou em Europa, ele está chegando com os caras de trabalho, e ele está desabstando na palavra que ele nos falou. Até aí é normal. Mas sabe o que os soldados tinham que falar quando a situação estava muito difícil? A coisa está no sábado. Não sei, né? É. Então, isso foi normal. Mas o mais interessante foi que os soldados falavam sobre isso. Por que isso realmente acontece? Isso é o Brasil. Então, de uma maneira subliminar, de uma maneira subliminar, associavam que a russa não era uma coisa boa. Então, o prazer é o meu coração. o que a russa é um problema, o que a russa é uma coisa que o russa é um problema. E isso foi introduzido na cultura. E isso não foi feito só no Brasil. Só que o que eu aprendi, tudo aquilo que não é capaz de matar a gente, deixa a gente mais forte. Roberto, isso é cunhão, de tanta pirna, mas eu não posso cunhão. E uma outra coisa que eu aprendi é que nenhuma mentira se preserva para a vida toda. Então, eu fiz questão de abrir o coração com vocês para que essa mensagem me preocupasse. E continua a acabar com essa mentira que foi contada na sociedade. o nosso Brasil. vocês imagina uma pessoa que planejou cinco anos ficou cinco anos construindo e por uma necessidade que a maior parte de vocês sabem do que aconteceu nós fomos obrigados a colocar o que eu tinha de mais valioso além do projeto eu tive que colocar a minha direção digital, meu rosto, a minha experiência porque eu vou mostrar um projeto Eu sou um projeto Eu sou um projeto Eu estou com certeza que eu tenho 5 anos, eu me desnergou minha ideia, eu me desenderei, eu me descer, eu me descer, eu me descer, eu me descer. Eu preparo um projeto, mas no momento, com o que surgiu, com o que surgiu, eu fiz, eu preciso de tudo para fazer isso, eu devo confirmar que eu fiz isso. o meu palco, é minha identificação, é o meu corpo, eu acredito que é a realidade. Nós, eu e o Miguel, principalmente, não tivemos a maior necessidade de fazer isso. Mas, eu aprendi daquele que pode fazer o que é certo, e não faz, ele está errado. E durante algum tempo, porque nós não vinha fazer um projeto de uma casa, e na realidade eu tive que abandonar o projeto da casa e reformar uma casa com todo mundo morando bem dela. Porque, quando você tem que pensar, isso muito rápido aconteceu, quando eu percebi, que eu percebi que eu estou preparando, e que eu estou preparando, que eu estou preparando, e que, em seguida, ele estava preparando para o projeto... E esse foi o projeto de um plano, certo? E em algum momento, eu preciso esmigir a conceito, dar a oportunidade para a empresa mundial. Durante muito tempo e algumas vezes nós ficamos pensando que fizemos a coisa certa no meio das dificuldades, no meio das turbulências, você mesmo presenciou isso muito com a gente. E a cada dia nós temos certeza que tomamos a decisão que precisamos tomar. Nós temos certeza que nós assumimos a decisão que deveríamos assumir. Nós geramos a oportunidade das pessoas de receber seus valores de volta. E nós vamos implementar não só o maior exemplo de respiração na área empresarial. Mas aqui não é só o posicionamento em 5ª para gastar dinheiro, mas isso é uma grande possibilidade de desenvolvimento para cada pessoa. Eu não tenho a maior dúvida que nós estamos criando a maior empresa desse planeta. Eu não tenho a maior dúvida que nós fazemos a melhor empresa da planeta. Eu acredito. Super. Aplausos 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 Nós temos o desejo de desenvolver outras pessoas. Nós queremos ver todo mundo empoderado financeiramente. Nós queremos ver todo mundo, e nós também, muito financeiramente. Miguel falou uma coisa muito certa. A gente só vai comprar Ferrari depois que todo mundo vai comprar Ferrari. Ele disse que é a sua tarefa. Ele disse que é a sua tarefa. É a sua tarefa. Nós vamos comprar uma ferrari. Depois do que... La Boa. Eu vou andar na Ferrari. 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 Na Ferrari de vocês e na Lamborghini do Viní. Eu vou andar na Ferrari baixo e na Lamborghini do Viní. Porque eu não desejo nem Lamborghini nem Ferrari. Eu vou andar em Ferrari todo dia. Eu vou andar em Ferrari. Eu vou andar em Ferrari todo dia. Você andar de Ferrari todo dia deve ser muito chato. Eu vou andar em Ferrari todo dia. Eu vou andar em Ferrari. Mas a gente está ótimo. É baixo. É duro. É ótimo. É ótimo. É ótimo. E qualquer um de nós podemos aludar. E qualquer outro cara. Como que qualquer pessoa можно aludivesse. Para dar uma volta. pela可能 them sini. Ou seja, ela fica emервア? Ou seja, ela fica em Bolonia. Ou seja, ela fica em Hyperpedeira. Ou seja, por que? � sabe por quê? Porque eu aprendi, que na johnny- razón a vida é muito simples. Nós podemos ter tudo isso, mas se não tivermos propósito, não serve de nada. Não serve de nada. Podemos ter tudo, mas se não tivermos propósito, não serve de nada. Nós não temos никаких perspectiv, então nós não temos nada. Mais se pobre e feliz. Podemos ter dinheiro novo e feliz. Já fui rico e feliz. Mas felicidade é um conceito. Que ela não está baseada em tempo. Se você precisar de uma Ferrari para ser feliz, você está com o caminho errado. Você está com a vida errada e dificilmente vai ser feliz. E, наверное, muito difícil de fazer você feliz. A felicidade é o estado. Que vai de dentro para você. E o fato de você estar feliz de dentro para fora, pode externar de você andar na Ferrari. Mas ainda que seja uma Ferrari vermelha. Que seja uma Ferrari vermelha. Se você tiver a proposta... Ela é vermelha. Ela é vermelha, mas o seu coração não vai estar nela. Então, o que somos a identifiquei? Nós somos um estilo de vida. Onde o importante é ser, fazer e compartilhar. E compartilhar. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto